Música Nós estamos aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar e nós viemos conhecer um pouquinho mais sobre os trabalhos prestados pelo 8º Batalhão aqui na cidade de Paranavaí e principalmente pelos cães do canil aqui desta instituição. Você vai conferir tudinho comigo a partir de agora. Vamos lá! Música E nós estamos aqui com o Cabo Fábio, ele que é um dos adestradores desses cachorros que atuam aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Paranavaí. Cabo, fala pra gente, como é que é o treinamento desses cachorros aqui no 8º Batalhão? O treinamento é feito de forma diária. É onde a gente coloca um odor específico para o cachorro procurar e assim que ele encontra, ele recebe um prêmio. E o prêmio é um brinquedo, uma bolinha, um kong, alguma coisa assim que ele gosta muito. E com isso ele ativa o seu instinto de caça e cada vez mais ele quer trabalhar para procurar e ganhar a bolinha dele. E como é feito o preparo para que esse cachorro se torne um cachorro policial? Sim, a gente procura pegar o cão filhote em torno dos seus 45 a 60 dias e aí a gente passa a desenvolver um trabalho específico com ele também. Primeiramente, o que a gente procura no cão é um cão ser bem sociável. Porque a gente vai colocar ele em mandados de busca e em situações específicas da atividade policial. E com isso ele tem que ser um cão que tem o mínimo de preparo comportamental. Então assim que é feita uma socialização bem feita e o cachorro ele se adapta bem a essa condição aí é colocado para o treinamento diário que após um ano e meio ele já vai estar apto a estar trabalhando para a sociedade. Quanto tempo que tem o canil aqui na cidade de Paraguai? O canil hoje ele está com um ano, quase dois anos agora. Ele já teve, já foi aberto anteriormente, mas foi fechado e agora a gente reinaugurou e a gente já, com essa reinauguração a gente já teve um resultado bem expressivo. Já fizemos uma apreensão boa de pasta base de cocaína, totalizando 158 quilos sendo que isso foi um apoio à Força de Segurança Federal, à Polícia Rodoviária Federal e daí no caso foi feita essa apreensão e com o êxito dos nossos cães. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti